A chuva foi forte, causou alagamentos principalmente na região do Santa Felicidade. Traz uma imagem que a gente recebeu ontem à noite para mostrar para você como é que foi a situação. Nós estamos aí mostrando agora o cruzamento atual do Túlio com o Antônio Scorsin. Olha o que virou, amigo. Uma poça d'água gigantesca. Chove, fica desse jeito. Quem mora aí na região ou quem morava garante para a gente. Choveu, fica dessa forma. Parece que tem uma baixadinha ali no final, no entroncamento dessas duas ruas. Vem a água e toma conta de tudo. Olha lá. Passou dali, tem mais duas descidas e aí o bicho pega de verdade. Ninguém consegue passar. Olha o perigo. O pedestre tem que ir no meio da rua porque a calçada também é tomada pela água. Fica embaixo aí desse alagamento e as pessoas não conseguem transitar. Aliás, transitar por aí também seria um risco. Acabam indo para o meio da rua. Moradores, comerciantes, está todo mundo reclamando. E diz o seguinte, que esses problemas são muito comuns quando chove. E reclamam e pedem e fazem reclamação no 5-6 e acionam a prefeitura. E todos os processos são realizados. Mas ninguém toma uma providência. Um problema que não é de hoje. Um problema que não é de hoje.